O ministro do Petróleo e Recursos Minerais afirmou que é difícil atrair os investidores de fora por falta de mapeamento geológico. O Instituto do Petróleo e Geologia realizou esta terça-feira uma conferência internacional subordinada ao tema Data e Informação Geológica para o Investimento e Sustentabilidade de Desenvolvimento em Timor-Leste. Os peritos e cientistas internacionais apresentaram o resultado da pesquisa na área de geologia sobre a potencialidade dos recursos no país. O ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Vitor da Consenção, disse que a falta de mapeamento geológico constitui um dos problemas de Timor-Leste na identificação da potencialidade dos recursos que existem no país. O governante salentou por isso que é difícil atrair os investidores para investir em Timor-Leste. Entretanto, o vice-presidente do Instituto do Petróleo e Geologia afirmou que os dados da pesquisa apresentados pelos peritos internacionais podem apoiar o governo na estratégia de atrair os investidores de fora. Os peritos internacionais são da Austrália, Indonésia, Estados Unidos da América e Portugal. Esse é o que é o Freitas, Zerónimo Mounó, RTTL. O que é o Freitas, Zerónimo Mounó, RTTL.